Luiz, o poderoso chefão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Luiz, o poderoso chefão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Atenção moçada Vamos de animais da festa Luiz, o poderoso chefão Lá pra mim Lá pra uma leve Das paixões que vem Que tem Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Dei com o cabelo ao ventre E o sol parando Nossas roupas Tu vem Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus finais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus finais A voz do anjo Sussurro do meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus finais E tu virias E tu virias No amanhã De domingo Eu te anuncio Os teus finais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus finais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus finais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais O bem, o bem Eu já escuto os teus sinais Luiz, um poderoso chefão Atenção moçada, vamos animar-te a festa Luiz, um poderoso chefão Vem morena pros meus braços Vem morena, vem te usar Quero ver tu requebrar Pelo vento remexe, vem escureira Sapul details, só raiar Pelo vento remexe, vem escureira Sapul details, só raiar Quero vento remexe, vem escureira Sapul details, só raiar Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabão Deus do teu corpo suado com esse cheiro de fulor Tem um gosto temperado com os temperos do amor Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar, rescolher, ver essa flor e tem que só arraiar Quero ver tu requebrar, rescolher, ver essa flor e tem que só arraiar Quero ver tu requebrar, rescolher, ver essa flor e tem que só arraiar Quero ver tu requebrar, rescolher, ver essa flor e tem que só arraiar Esse teu suor gato quente vem no pé do teu pescoço Arrepio do corpo da gente, faz o velho que é moço No coração de repente, guarda o sangue agoroso Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar, rescolher, ver essa flor e tem que só arraiar Quero ver tu requebrar, rescolher, ver essa flor e tem que só arraiar E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Vem no teu corpo suado com esse cheiro de flor Vem no gosto temperado dos temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Atenção moçada, vamos animais da festa Luiz, o poderoso chefão Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto o vento eu me vou Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá faltando, tá gemendo Vou dançando e vou visitando, meu sombra é lá só E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor maior levando, faz coisa mais melhor Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Tá fico triste quando o dia foi é Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doção de sol Que nós acabou, peguei mais duro Que essa menos não Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Enquanto o pole tá soltando, tá janeiro Vou dançando e vou desindo, meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nossa nova e olhando e bate dois e mais melhor Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doção de sol Que nós acabou, peguei mais duro Que essa menos não Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Solos de guitarra, nós vamos me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada cada um Se você for mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz, o poderoso chefão Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda, que eu quero você sério Pra mais do sucesso, mundo particular Solos de guitarra, nós vamos me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada cada um Se você for mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz, o poderoso chefão Atenção, pessoal! Chega mais, pessoal, o grande show vai começar Luiz, o poderoso chefão Condoei a terra ardendo, da fogueira de São João Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que trasteiro que formaia, nem um pé de plantação O palco da tábua, perdi meu barco, por que eu despedi meu alastão? O palco da tábua, perdi meu barco, por que eu despedi meu alastão? Muita mesma asa branca, bateu asas no sertão Então se eu disse, adeus do céu, guarda contigo o meu coração Então se eu disse, adeus do céu, guarda contigo o meu coração Hoje longe muitas negras, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Tchau! 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 Carolina, 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 eu não vim pra você lá, mas Carolina Carolina, Carolina Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina, dona Carolina, vem aqui O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade? Ô, não sei disso não, não sei deitão de tudo A invenção do povo, então dá licença Carolina, Carolina, eu quiser estar por lá, Carolina, pra dançar com o tempo choque Carolina, eu também dá luxerinho, Carolina, e o fungalo tanto a gosto Carolina, Carolina, Luiz, um poderoso chefão Carolina, Carolina, e o fungalo tanto a gosto Carolina, 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 eu quiser estar por lá, Carolina, pra dançar com o tempo choque Carolina, eu também dá luxerinho, Carolina, e o fungalo tanto a gosto Carolina, 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 e o fungalo tanto a gosto Carolina, Carolina, e o fungalo tanto a gosto икаfel, Carolina, e o fungalo tanto a gosto Carolina,報導,urfy, o fungalo tanto a gosto e coach, Carolina, não tchau, te �ized é um postgalo tanto a gosto Carolina, poesia, no mundo torna um pedaço Carolina, mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Luiz ou poderoso chefão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Atenção louçada Vamos animais da festa Luiz ou poderoso chefão Na bruma leve das paixões que vem que tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao ventre E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo Sussurro do meu ouvido Eu não duvido já isso Eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Vem morena pros meus braços Quero ver tu requebrante Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrante Quero ver tu refeche do lhe ficou Mid pour yourself O de lobe é que eu só raiar Quero ver tu refeche do lhe pour shameless Pegar Ladgic pourissen O de lobe é que eu só raiar Nesse teus temuggahdock quête Bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da ingresso Faz o véio e fica moço No coração de repente Guardas sones as grosses E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Luiz, um poderoso chefe Vem morena, com os meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrar 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 Nesse teu suor fraco tem E bem no pé do teu pescoço Arregue a gordura gente Guardo velho tirar moço No coração de repente Bor com sua canha grosso Remarina pulo de trás Remarina vem dançar Ser o vento guerre 민ke Quero ver tô requebrado Quero ver tô requebrado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Rebolina, quando deu praça, Rebolina, vem dançar Quero ver tô requebrado Quero ver tô requebrado E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Desde o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem o gosto temperado dos temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Atenção moçada, vamos lá debaixo da festa Luiz, o poderoso chefão Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá fundando pra janeiro Vou dançando e vou descer do meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor maior levando e faz coisa mais melhor Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tá fico triste quando tinha manhã Ai meu Deus, se eu pudesse acabar essa operação Pra nós viver igual a doção de sou Que nós acabou, peguei mais duro Que essa penas não Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá fundando pra janeiro Vou dançando e vou descer do meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tá fico triste quando tinha manhã Ai meu Deus, se eu pudesse acabar essa operação Pra nós viver igual a doção de sou Que nós acabou, peguei mais duro Que essa penas não Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Diz pra eu que quer mudar, faz cara de mistério Tira essa vermelha que eu quero, vou ser sério Pra nós que o sucesso é um mundo particular Somos de guitarra, nós vamos me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu racunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada cada um Se você for mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.